Em 5 segundos, os donos da bola. Oferecimento, Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. Os donos da bola. Oferecimento, NipBR. Soluções em internet, telefonia e TV por assinatura. E Oscar Calçados. Seu jeito, sua marca, sua atitude. Sexta-feira 13, é isso. Boa tarde para você que nos acompanha agora ao vivo. Vamos dar os donos da bola. Sexta-feira nós já estamos para o final de semana. Estamos com cuidar da minha filha e jogar. Estamos com o pronto. E ver a Peppa Pig. Pronto para passar o fim de semana em casa. Eu sou caseiro, não gosto mais do dia que da noite. Entendi. Seria um baita atleta para os clubes. Antes dos destaques, mostra ali o Bernardo. Hoje é sexta-13. Bernardo, não precisa nem dessa máscara do Jason. Só essa taça na Copa já é o suficiente para sexta-feira 13, na memória do brasileiro. Agora tira a máscara aí, Bernardo. Não pode tirar. O que é isso? O Péreclão, sacanagem. Nossa, sacanagem. Bora para os destaques. Chega de enrolação. Nada a ver.